Paredão tá pronto, doido pra tocar, a novinha avistou e tá doida pra ficar Grave batendo, bombom tremendo, no som do meu grave o bumbum dela vai batendo Subindo, descendo e remexendo Subindo, descendo e remexendo Lendo e Paredão tá pronto, doido pra tocar, a novinha avistou e tá doida pra ficar Paredão tá pronto, pronto pra tocar, a novinha avistou e tá doida pra ficar Grave batendo, bombom tremendo, no som do meu grave o bumbum dela vai batendo Subindo, descendo e remexendo Subindo, descendo e remexendo Bum, 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 bum No chão, Big Joe Eduir Hipenotizando Prepara o bobo As mulheres Vai descendo, hipenotizando Vai descendo, hipenotizando Vai descendo, hipen... Grave, batendo Bum, bum, tremendo Asso do meu grave, o bumbum dela vai mexendo Bum, 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 bum Subindo, descendo e remexendo Subindo, descendo e remexendo Subindo, descendo e remexendo Subindo, descendo e remexendo O solo direto da Índia Bigger Troll Vai